Gente, os crescentes confrontos no Oriente Médio tem chamado bastante atenção, inclusive a nossa região aqui de alguma maneira foi afetada por isso, porque famílias inteiras esperam a chance de deixar o Líbano que tem sido alvo de constantes bombardeios israelenses. Essa semana, por exemplo, um adolescente de 15 anos, nascido aqui no Brasil, morreu junto do pai. A família dele desembarcou ontem à noite aqui em Foz do Iguaçu, as nossas equipes têm acompanhado com muita tristeza esse cenário também, que impacta a nossa região de alguma maneira. O reencontro com a família no desembarque do aeroporto de Foz do Iguaçu foi emocionante. Ainda machucado no braço por conta da explosão, Mohamed Kamal Abdala, de 17 anos, abraçou parentes. Um misto de alívio e tristeza. O rapaz estava com o pai e o irmão mais novo na cidade de Kélia, no Vale do Beca, no leste do Líbano. Um bombardeio atingiu a fábrica da família. O pai, Kamal, de 60 anos, e o irmão mais novo, Ali, de 15, não resistiram à explosão. Lembrar do horror da guerra provoca ainda mais dor. Em nota divulgada pelo Itamaraty, o governo federal lamentou a morte do adolescente Ali Kamal Abdala, de 15 anos, e também do seu pai, de origem paraguaia. Eles informaram que a Embaixada do Brasil, em Beirute, está prestando todos os auxílios necessários aos familiares das vítimas. E reiterou, inclusive, que ambas as partes devem fazer o máximo possível de esforços para cessarem as hostilidades. O governo brasileiro começou, na última terça-feira, o levantamento de documentos e passaportes para dar início aos trabalhos de repatriação. A estimativa é de que 21 mil brasileiros vivem na região. Os conflitos envolvendo o grupo terrorista Hezbollah com o exército de Israel acontecem desde 2006, e se intensificaram em outubro de 2023, após os atos terroristas do Hamas, no dia 6 de outubro, e durante a ofensiva na faixa de Gaza. Desde então, os combatentes têm disparado mísseis do sul do Líbano em direção a Israel. Em uma ação nunca antes vista, o Mossad, o Serviço Secreto de Israel, tirou de combate ao menos 5 mil terroristas, com a explosão de pagers e walk-talks. Milhares ficaram feridos e pouco mais de 10 combatentes morreram. Isso comprometeu as comunicações do Hezbollah com seus membros espalhados pelo país. A ofensiva israelense, infelizmente, tem feito vítimas civis. Os hospitais estão lotados. Nesse vídeo, é possível ver vítimas que não resistiram ao lado de parentes inconsoláveis. Na cidade de Zalé, um prédio foi alvo de um bombardeio. Emocionada, essa mulher contou para a reportagem da TV Al Zayed sobre uma jovem que estava na garagem e não resistiu à explosão. Enquanto isso, os conflitos se acirram. As explosões alcançaram cidades no sul e leste do Líbano, casas e prédios destruídos. Em Jalala, a 40 quilômetros de Beirute, vive a família da Dima. Ela está no país com as filhas há sete anos. Todos os dias, a família não consegue dormir, por conta do medo e dos bombardeios constantes. Está muito ruim. A situação agora está muito ruim. As pessoas, tudo está com estresse, está nervoso, ansiedade. Você só pensa em crianças. Por exemplo, eu tenho cinco crianças. Eu só penso neles. Tudo está com medo, não come. Só está pensando, agora vai bater, agora vou escutar, agora vai vir. A 150 metros dali, a casa de parentes da Dima foi alvo de bombardeio. Por sorte, ninguém se feriu. Porém, a casa e as ruas estavam completamente destruídas e cobertas por poeira. As escolas estão fechadas e, por hora, eles ainda têm energia, água e comida. Porém, não sabem por quanto tempo. O marido de Dima está no Brasil, em Foz do Iguaçu. Ela e as filhas mal podem esperar pela chance de voltar. Para o consulado brasileiro, para poder ajudar nós a voltar para o Brasil, porque aqui a situação que está acontecendo agora está cada dia mais pior do que antes. Por causa das nossas crianças, da nossa vida, do futuro das crianças, melhor que eles ajudem a ajudar nós. Não é só eu, eu e todas as outras famílias que precisam fugir, precisam sair dessa situação. Que drama terrível vivem esses nossos irmãos, né? Aqui a gente pode colaborar de alguma maneira, emanando boas energias para eles, que essa guerra sem cabimento termine, para que não termine muito mais histórias como já se perderam por conta dessa briga de ego, por conta dessa briga de poder, por conta dessa briga de um preço que não se justifica absolutamente por cada vida que está terminando por conta dessa guerra.